O Tribunal publicou semana passada o edital de acordo do Estado da Bahia, no qual é disponibilizado aos credores a possibilidade de fazer um acordo com o Estado para recebimento antecipado dos precatórios. Esse pagamento é feito com deságio de 40% porque é o valor proposto pelo Estado e a novidade é que nós faremos pela primeira vez a habilitação eletrônica. Os credores se habilitarão pela internet, bastará que junte a documentação necessária e o processamento será todo eletrônico. Essa é a grande novidade. Nós também estamos implantando nesse edital a parte da transparência, que é a divulgação constante dos valores pagos e do valor remanescente ainda ser pago para aqueles credores que, porventura, desejem ainda permanecer no acordo. A gestão de desembarra do Lourival Trindade tem orientado que toda a tramitação de processos no Tribunal de Justiça se dê de forma eletrônica com processos digitais. Então, nós iniciamos num primeiro momento, que foi a implantação do PJE para precatórios. Estamos passando para um segundo momento, que é a digitalização dos processos e, nessa estrutura nova de processos eletrônicos, a habilitação também passou a ser feita de forma eletrônica. É um novo modelo que nós pretendemos, com isso, dar celeridade ao pagamento, que é o que, de fato, interessa ao credor. Eu acho que, esse ano, nós tivemos grandes avanços no setor de precatórios. A implantação do PJE foi um marco. A partir de agora, desde 1º de julho desse ano, todos os precatórios que ingressam no Poder Judiciário da Bahia ingressam pela forma digital. A digitalização do acervo antigo, nós temos cerca de 16 a 18 mil processos, vai ser um segundo passo muito bom, porque, com isso, nós vamos permitir que qualquer credor, qualquer advogado, em qualquer lugar do Estado, em qualquer lugar do Brasil, possa ter acesso ao processo eletrônico. Se nós conseguirmos, nesse ano de 2020, avançarmos mais nessa área do processo eletrônico, nós, certamente, teremos uma perspectiva muito boa para 2021. Mas, de qualquer forma, nós já estamos, hoje, colhendo alguns frutos desse avanço. Nós, hoje, nós já temos pago, já pagamos algo em torno de quase 1.500 precatórios esse ano, o que é um número considerável. E estamos avançando, porque nós pretendemos ainda pagar, nesse ano de 2020, todos os precatórios preferenciais que ainda temos no nosso acervo. E que, hoje, está em torno de 1.100 processos. Essa é uma questão extremamente importante, porque, em regra, causa muita discussão entre os credores. Nós temos duas listas. Uma lista cronológica, que é constituída de forma imutável. O credor entra e assume uma determinada posição nessa lista. E ele vai galgando posições à medida que os precatórios vão sendo pagos. Essa lista cronológica, ela é inalterável. Mas nós temos uma lista preferencial. A Constituição permite que alguns, que nós chamamos os entes devedores, paguem as chamadas superpreferências, que são preferências dos credores doentes, idosos e com algum tipo de deficiência. Só para esclarecer, não é qualquer doença. São algumas doenças previamente determinadas. Pois bem, à medida que o credor vai alcançando 60 anos, ele passa a ter direito a ingressar nessa lista. Essa lista, ela destaca uma parte do crédito que ele tem. Ele não sai da lista cronológica. Ele fica ali na posição que ele estava. Mas esse crédito preferencial vai para essa chamada lista superpreferencial. Essa lista superpreferencial sofre algumas modificações. E muitas vezes, o credor reclama achando que ele foi prejudicado. Vou dar um exemplo. Existe o credor A, que está em décimo lugar da lista, e que o precatório dele é do ano de 2019. Tem o credor B, que não está nessa lista. Não está nessa lista. Mas o precatório dele é do ano de 2015. E hoje, ele completa 60 anos. Então, ele pede o direito a receber essa parcela de superpreferência. Como o precatório dele é de 2015, ele vai assumir um lugar à frente do de 2019. Então, o de 2019, que era décimo colocado, passará a ser o décimo primeiro. Porque um credor mais antigo assumiu uma preferência. Então, essa modificação nessa lista de preferências causa muita dúvida. Mas, sempre por conta de novas superpreferências que sempre surgem. Sempre vai ter credores completando 60 anos. Infelizmente, teremos os credores que ficarão doentes. E esses passarão a ocupar a lista superpreferencial. E a posição que ele ocupa tem a ver com o ano do precatório. Se o precatório dele for mais antigo que o de outro credor, e certamente será, ele vai assumir a posição preferencial. É isso que gera a maior parte dessas dúvidas. Mas, isso é algo que pode ser facilmente verificado. Porque as duas listas são publicadas na internet. O tribunal dá ampla divulgação a elas. Porque, inclusive, é uma determinação legal. E todo credor pode fazer o controle. Ele vai ver lá. Poxa, eu estava em décimo lugar. Por que agora eu caí para décimo primeiro? Ele vai ver que, entre os dez primeiros, entrou alguém na sua frente. E ele vai ver. Poxa, mas esse aqui é de 2015. Realmente, ele passou. Até porque, esse que está em décimo, quando ele entrou, ele tomou o lugar de alguém também. É assim que funciona a lista de superpreferências. A lista cronológica, não. Essa é imutável. Eu entrei, eu assumi aquele lugar. E eu só vou subindo um a um, à medida que os precatórios da frente sejam pagos. Sempre na ordem. Outro dia, eu recebi a seguinte demanda de um credor. Ah, o meu precatório não está andando. Por quê? Não está andando porque o primeiro está sendo pago. Na hora que o primeiro for pago, o seu, que é o segundo, passará a ser o primeiro. É assim que funciona a lista cronológica. A lista, ela é publicada na internet, no site do tribunal, com todo o destaque. Nós temos lá as listas superpreferencial, dessas preferências, e a lista cronológica. O credor precisa saber o número, porque há uma determinação, o número do processo, porque há uma determinação de não se publicar o nome, se publica o número. O credor vai lá com o número de seu processo, ele vai digitar e vai dar a posição que o seu precatório está. Tanto na lista superpreferencial, quanto na lista cronológica. Basta consultar. E é uma consulta extremamente fácil. Sem nenhuma complicação, basta acessar o site do tribunal. É importante que o credor se acostume a fazer o acompanhamento do seu precatório pela internet. Ainda mais nos dias de hoje, com relação em face dessa questão da pandemia. Não é necessário você se deslocar até o tribunal para chegar aqui e perguntar em que lugar da fila eu estou. Além do risco desnecessário, da exposição desnecessária, você, credor, vai estar demandando o servidor que poderia estar preparando o pagamento, mas infelizmente ele para para dar uma informação que na quase totalidade dos casos está ali na internet. Nós temos que nos acostumar a usar melhor essa ferramenta. O tribunal está melhorando a divulgação desses dados para que o credor possa extrair da internet as informações necessárias. Nós estamos publicando hoje no edital, por exemplo, o valor que o Estado disponibilizou para pagamento dos acordos. Algo em torno de R$ 380 milhões. Mensalmente, nós vamos publicar o saldo remanescente. Mês de, por exemplo, novembro, pagamos R$ 50 milhões. Vamos publicar. Ainda temos R$ 330 milhões. O credor vai poder acompanhar e vai poder ter a noção de se o seu precatório vai ser pago. Porque ficou claro no edital que nós não pagaremos todos os pedidos formulados. Nós só vamos pagar enquanto tivermos os recursos. Então, o credor que eventualmente esteja na posição de número R$ 5.000, ele vai poder avaliar. Poxa, com essa velocidade que está se gastando dinheiro, não vai se chegar ao meu precatório. Ou ele vai dizer, nessa velocidade vai ter recursos para pagar o meu. Então, nós vamos divulgar. E esse é um compromisso da gestão de desembargador Urival. É a questão da transparência. Nós vamos informar todos esses elementos. A intenção é criar um portal onde não apenas o credor, mas a população baiana tem acesso a todas as informações necessárias a pagamento de precatórios.